Ah, atrás, 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 tá aqui já, ó, matei, matei, nossa que bala, rolou, comem, hein, ai, 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 deixa eu ver, ixi, o cara tá com a bazuca na mão, ah, sabe o que aconteceu, ele jogou a C4 no chão, e aí ele explodiu ela no chão, vou ter que arrumar minha classe, Aquele carro tinha trocinha, gente, o corvo que botou, o corvo que botou, o corvo que botou, eu não botei trofe não, então tava sem, não, não, eu achei que você tinha botado, eu achei que você tinha botado, eu achei que você tinha botado, eu não tinha botado não, você falou, esse carro aqui tá de trofe, aí eu, ai, é, é isso aí, tá de trofe, não, é porque o que aconteceu, quando eu peguei o carro, você pulei em cima dele, eu pulei em cima, porque, foi, foi demais, eu pulei em cima, eu achei que eu tinha trofe, mas eu não tinha, porque eu troquei, saca? Aí eu só entrei, Não, mano. Agora me trolou, aí eu, mano. Ai, ai. É que sacanagem comigo, mano. Só marcar, mano, só marcar, mano, qualquer horário que você vê. Ai! Dá licença, papai! Que balan ml, meu Deus? Dá pra você catar nada dele. Nossa! Ela é uma catana bonita, mano? Ah, não é possível Tentei marcar ele, não deu tempo Rapaz Aonde que tu vai? Não é possível, peguei Vamos ver se ele tinha uma grana Vou esperar você um pouco Tô me atirando, acabei de tacar o ataque aéreo nele Nossa, essa dose é imoral, mano Que que é isso, cara? Não, hoje vai sair no... Falei, cara Não, tipo assim, eu faço live aqui, né Os caras me perguntam dessa dose, eu falo Gente, tem que nerfar esse negócio Os caras ficam grilados comigo, falam Não, tem que nerfar não, essa dose tem que ser boa de perto Gente, como assim, mano? Acabei de achar uma cara Não sei como, não foi headshot Tirei o escudo Tirei o escudo do que tá mais longe Agora que eu tô de sub, cara Tô de auge Dei dano Da esquerda Derrubado Da direita Derrubado Morreu Uh Dois Hs, gostou Cadê? Derrubado um Nossa, mas hoje eu tô phase, véi Que isso? Cadê o outro? Sumiu Aí você tá do meio jeito que eu, te entendo Nem vi, mano, não vi Nem vi Véi, não dava pra ver Não dava pra ver os caras Os caras atacam muito longe Vambora, é pra próxima Os perigos de andar de carro Não andem de carro O cara vindo Tá aqui? Entrou? Vai na porrada aqui Derrubou, derrubou Ai meu Deus Ai meu Deus Foi, foi, foi Foi os dois, foi os dois Nossa Nossa Tá em cima mesmo, né? Aqui, aqui, aqui Sem colete Vou queimar O cara, como lá, tava na escada Já sabe que eu tô aqui, já Não, não, eu que joguei, eu que joguei Eu que joguei Nossa, que iluminação zoada, mano Ó, agora ele tacou Os caras vão ressar agora Ih, foi de base Será que alguém deles aqui tinha um sniper? Eu tinha nada Matei Vai em cima, vai em cima Vai embaixo, embaixo Ixi, tô indo, tô indo, tô indo Morri, morri Nossa, cara, trolou O cara também tá de 12 Foi, foi os dois aqui Derrubei um Boa Linda, linda Foi roubado Tem um no posto aqui, ó No posto Última bala Morto Nossa, que bala Obrigado Ixi, mais um Tem gente vindo lá do Acabei de ver Do avião ali, ó Passou aqui, ó No azul Ai, que susto Não vem no soco, não Nossa, me deram a car Tô feliz Tirei o shield O cara passou correndo aqui Vazado Aqui em cima vai ter Aonde? Nossa Nossa Mas, nossa A vesgada que eu dei agora Ai, ai, ai Besguei demais Tá deitadinho, derrubei Olha lá, uns caras correndo lá no fundo, ó Ah, caramba, eu acabei de calma Ih, olha, ele é helicóptero Tem mais um, tem mais um Isso é no bombeiro mesmo, ó Lá, falei Em cima do bombeiro, derrubado Ó, barretão, tá como? Corvo aqui pra matar Tá comigo, tá comigo aqui dentro Derrubado Tá sozinho Ódio, corvo Ali, ó Derrubei Finalizei, quer dizer Onde que ele tá? Correndo lá no fundo, ali, ó Lá no azul Tá de snipe, velho Tá lá, ó Foi, foi, foi Nossa, pelo menos uma bala tem que acertar, né? Dentro do trem Aqui, ó Derrubei um Derrubei um Aí tem o outro, já era Boa Toma de trás, o cara tá em cima Batei, já era Lá no finalzão lá tinha, ó Peguei um cara aqui na direita Já peguei no radar Já vi Aqui na minha frente Eliminei dois aqui Tomei, tomei, tomei Tá aqui, ó Tá aqui, ó Azul aqui, ó Boa Boa, boa, boa Que isso Tô Esquerda, nossa, pra caralho Tomei muita Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, tô ruim demais, velho A caçada já foi, a caçada já foi Errando os tiros aqui no cara, velho Né, pra si Opa Aviãozinho aqui, ó Falei, meu consagrado Parou, morreu, ué Derrubei dois Foi os três, foi os três, foi os três Ô, louco Ô, louco Que isso O cara falou Que isso Ai, ai, ai Acima do prédio, derrubado Eliminado, foi Vai ter mais um Ó, tem um cara cravadão aqui no verde, ó Derrubado Sacou um bazuca Opa, opa É do airstrip, é do airstrip aí, gente De trás Ali, ó Derrubado Tem mais um Tomei, tô colando aqui o que você Eu derrubei um lá, derrubei um lá Atrás da pedra Não acerta o corvo, por favor Não, não, aqui tá de boa Sem placa, sem placa Tá bem perto pra caralho, mano Foi mal, Fredão, foi mal Deixa eu ver se ele para um pouco Para aí, meu filho Derrubado O amigo dele ali, ó Pulou Bora Levou aí, levou aí, boa Mais um, mais um lá em cima Derrubado, já era Nossa, que bala Caralho Nossa, eu senti a bala por esse cara O cara deu um grito Nossa Ai, eu amo esse chat desse jogo É muito bom, véi Caralho Caralho, deu um deslizador, repito Bum É Ô, tomei um tiro aqui Snipar, velho Já sei o que ele fez Ativou o C4 Foi Estulado Estulado Nossa Nossa Tô mandando direita Calma, curva Toquei contigo Toquei contigo Derrubei o da Delega Nossa, derrubei, derrubei Caralho Que isso? Não, da Delega eu matei Equipe eliminada Deu um fuicão nele Ai, dá de bom Já foi, já foi Ai, cuidado, Fredão Nossa, tomei tiro Ai Tem selfie, mano Tem, né Tem, tem, tem É o corvo que morreu Tomou de onde, corvo? Eu bati na quina do prédio, véi Vai, cancela Eu bati na quina do prédio, véi Que isso, mano Ah, o cara tá chitado Ah, o cara tá chitado Caralho 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 Oh, essa não era pra gente ganhar, véi Qual que é o tesão deles botarem essa mira horrorosa na arma, mano? Vou chegar Nossa, tem cara aqui na esquerda, você viu? Nossa, tem cara, tem muito cara aqui na frente, ô Fredão Tirei o shield, tirei o shield Ele acertou o molotov, mano O cara tá com o molotov pro alto e te acertou Eu vou bem, mas cagou 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 Foi, foi É que pariu, tomou muito colhete Não, 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 não Dei pra mim, foi mal Eu vou Só um, mano, três dentro Derrubei um Ele é louco Pô, gente, ele é louco Ó a marmita Marmita X O cara ficou grilado, véi Vamos lá comprar as placas Ah, não Nossa, quase que eu caí O que? Parkour, parkour de Taubaté Nossa, viu o que você fez, velho? Caralho Parkour de Taubaté O que é o maluco desse jogo? Caralho, eu vou caí Ai, ai Eu beijo Tem um louco aqui na frente O que é o outro? Derrubei aqui Tá com o selfie, rapaz Aqui, ó, aqui, ó Tirei o shield down nele Tá rilando Tá rilando, mano Não, não tava vendo o chat, não Tá aqui, tá aqui na minha frente Nossa, o cara me deu uma armadilha aqui, véi Cara Cara Ele pôs a C4 ali E ficou atrás da porta Olhando pelo vidro Aqui, ó Caralho A hora que eu passei O cara explodiu Mano, sobe em cima do prazo Sabe subir aqui, ó No parkour? Reguindo É aqui, ó Vem cá comigo Só seguir, mano Sobe Ó Derrubado Ah, não tem brincadeira aqui, não Meu querido Derrubei um Caramba Você tá safe aí? Derrubado Ali, ó Atrás do Do baguio azul Boa, boa, boa Tem cara aí? Minha frente Derrubado Eu tô indo na caixa, mano Tem o cara ali, ó Derrubado O da direita Um tá de goxa Atrás daquela pedra Saiu dois ali Atrás daquela pedra Certeza absoluta É um branquinho E o do boneco Derrubado Tem mais um atrás da pedra, ó Tem mais um atrás da pedra Um de vida Ele vai ressar, não vai? Rapaz É bom tu correr mesmo Derrubado Nossa, que balita Tomou as balas Derrubado Da direita Mano, é bem zoado Deixa eu ver assim Tomando tiro lá de trás, ó Derrubado Ali, ó Foi ressar Tá no azul ali, ó Ressando Ele deu umas vidinhas Não tirei o colete não, viu? Tem mais um, tem mais um Eu derrubei, derrubei o da vila Derrubei o da vila E tomei das costas lá do estádio Tomei do estádio Derrubei o da vila Olha a minha arma Tá tudo zoado? Mano É um monstro isso aqui, véi Olha isso Cara, se eu não vou tirar o dinheiro aqui rápido, eu não vou tirar a placa É Comigo, comigo, comigo Todo mundo Aí, aí Tá vivendo das máquinas registradora aqui, atrás de você Nossa, travou tudo aqui Tem mais um, tem mais um no meio Ah não, mentira Viajei Que isso, pô? Era eu só Era você, pois é Sem colete aqui Derrubei um Tô rilando Dentro do azul tem um cara Que travida? Já foi Tem mais, não tem? Cuidado Derrubado Cadê o cara? Caralho Acho que eu caí aqui Ó, tá vindo correndo ali Derrubado Derrubei um menino aqui Derrubei dois Foi inocente Só tem mais um, mano Tá aqui do meu lado esquerdo Já era, já era Morreu, morreu, morreu Lá de cima Pode pegar aí A caçada do seis, viu? Entra no carro, Diego Já era, já era Tá longe, pra caralho Eu tomei muito Calma aí Tá vendo o corredor aqui Entrou em um lugar Pegou, pegou, pegou Peguei um aqui de fora Ele vai ressar, velho É muito doido esse cara Um de vida Sai do tanque Já era Boa Foi geral, foi geral Oi Ele tá planteando você pro baixo Marquei Aqui foi um Peguei mais um Peguei o do carro Boa Nossa, que track gostoso Que eu dei nele Ai, que delícia Boa, boa, boa Mano, como é que tem cara aqui em cima, velho Eles pularam Sabia Uh, que bala Nossa, linda Ali, ó Vindo ali, ó Ih, derrubei mais um Nossa, ele caiu É desse cara É desse cara